Uma das preciosas lições do livro de Ruth, pelo menos pra mim, é a de que nunca é tarde para recomeçar. Não importa qual contexto, não importa quão devastadora é a situação, recomeçar nunca é tarde, nunca é impossível. Nós vamos ver na vida dessas mulheres, Noemi, Ruth e Orpha, como as nossas decisões e o nosso relacionamento com Deus podem nos fazer sair de um ambiente de caos, devastação e perda para um recomeço e um futuro glorioso, melhor do que aquele que nós imaginávamos que poderia ter. Convido você a assistir esse vídeo até o final e conferir. Mas antes de continuar, convido você a inscrever-se no canal, se ainda não é inscrito, clicando no botão aqui embaixo. Clique também no sininho para ativar todas as notificações, não esqueça de deixar aquele like lindo que ajuda demais na divulgação. Além disso, lembre, vídeo novo todos os dias, às 10 da manhã e às 5 da tarde, e lhe convido a me seguir no Instagram, arroba DiegoNascimento316, se nós vamos ficar ainda mais conectados. Amém? Então vamos lá. Ainda no capítulo 1 de Ruth, versículo 11, está escrito Diz-se, porém, Noemi, voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse a luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Noemi não transforma a sua dor em impedimento à vida de suas noras. Noemi perdeu o marido e seus dois filhos. Orfa e Ruth tiveram perdas? Sim, perderam seus maridos. Mas Noemi perdeu tudo. Ela perdeu toda a sua família. Mas ela não transforma a sua dor, o seu caos, o seu lamento, em impedimento à vida de Ruth e Orfa. Não, ela as aconselha a seguir em frente. Olha, sigam em frente. Eu não tenho mais nada a dar a vocês. Eu não tenho mais como ajudar vocês. Eu não tenho mais como cuidar de vocês. Eu não tenho mais como lhes dar filhos e para que vocês com eles se casem. Mas veja qual é a atitude delas. Elas então começaram a chorar alto, de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra. Mas Ruth ficou com ela. O fundamento da nossa decisão determina o resultado. Orfa tomou uma decisão com base no que Noemi falou. E era fato. Tudo que Noemi disse era verdade. Ela não poderia mais lhe dar filhos. Mas não significava que estar com Noemi estava tudo perdido. Não. Mas Orfa, ela tomou sua decisão com base no que se vê. E ela desprezou algo. Ou esqueceu-se de algo. Porque também eu não gosto de julgar muito Orfa. Porque essa é uma situação muito complicada para você dizer que Orfa era uma pessoa imprestável, uma pessoa má ou incrédula. Enfim. Sabemos que Ruth fez a melhor escolha. Mas eu não gosto de julgar Orfa. Porque na situação dela não é simples você tomar uma decisão. Mas a decisão dela foi baseada apenas nas questões naturais. E ela desprezou um fato que Ruth considerou que foi muito importante. O valor de Noemi. O valor da mentoria de Noemi. Enquanto Orfa considera que sim, é melhor voltar para a minha terra. É melhor recomeçar por aqui onde eu já estou acostumada. Ruth considerou que a diferença do seu futuro estava no relacionamento com Noemi. Então, o fundamento da sua decisão, o que valida, por que você decide o que decide, vai determinar o resultado. Orfa, ela some da história. Não sabemos o que aconteceu. Mas a história de Ruth é perpetuada e vai até o Senhor Jesus. Ou seja, ela entra para a genealogia eterna, algo que não aconteceria. E perceba que ela é uma das poucas estrangeiras que fazem parte disso. Ao lado dela nós temos Raabe, que também era uma estrangeira. E por sua graça, Deus a acrescentou à genealogia sagrada do Senhor Jesus. Ou seja, a decisão delas de permanecer junto ao povo de Deus foi determinante para o resultado. Vou repetir. O fundamento da sua decisão ou a motivação da sua decisão vai determinar o resultado. Versículo 15 Então Noemi a aconselhou Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não há morte me separar de ti. Orpha voltou para o seu povo e para os seus deuses. E Noemi a aconselha. Veja, Noemi, mais uma vez, não obriga Ruth a fazer isso, a fazer o mesmo. Mas Ruth decide, olha, não insista mais comigo, minha sogra. Porque aonde a senhora for eu vou. Aonde a senhora pousa eu vou pousar. O seu Deus é o meu Deus e o seu povo é o meu povo. Eu estou com a senhora e não abro. Ruth viu que, sob a liderança de Noemi, seu futuro era mais amplo. A pessoa que fazia toda a diferença nesse contexto aqui era Noemi. A sua liderança, a sua mentoria. Embora fosse uma mulher viúva e que perdeu seus dois filhos, Ruth percebeu que Noemi não perdeu sua humbridade e o seu valor. O seu valor de caráter. E isso faz muita diferença. Ruth amava Noemi pela pessoa que ela era. E aqui vai o meu conselho para as sogras. Sogras, seja sábia. Sogra, seja uma mulher de Deus. Sogra, não tem que dominar a vida dos seus filhos pela força humana. Na verdade, não tem que dominar de nenhuma forma. Mas seja como Noemi, seja uma mulher sábia, seja uma mulher conselheira, uma mulher intercessora, que lidera a sua família pelo exemplo. Porque, naturalmente, os seus gerros ou suas noras vão lhe seguir. Naturalmente, veja. Ela pediu, vá embora, Ruth. Siga a sua vida aí. Ruth disse, não vou deixar a senhora. O seu Deus é o meu Deus. Ou seja, Noemi era uma mulher crente. O seu povo era o meu povo. Ou seja, Noemi era uma mulher de família, que valorizava relacionamentos, uma mulher fiel a alianças. Onde pousares, pousarei. Noemi passava segurança de que onde ela estivesse, as coisas ficariam bem. Ruth se sentia segura ao lado dela. Versículo 18. Quando Noemi viu que Ruth estava, de fato, decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. O que é isso? Respeito. Noemi era uma mulher que sabia respeitar as pessoas. Tratá-las como adultas. Tratá-las com a devida dignidade. Ela viu a decisão de Ruth. Viu que Ruth estava plenamente convicta de que era aquilo que ela queria e não insistiu mais. Há pessoas que não têm essa mesma atitude. Há líderes de família que não têm essa dignidade. Não sabem respeitar seus filhos, suas noras, seus gerros, seus sobrinhos. Enfim, não respeitam ninguém. Noemi respeitou. Se é isso que você quer, então é isso que nós vamos fazer. É a sua decisão. Você é apta para assumir as responsabilidades, as consequências que elas vierem a ter. Que grande lição. Versículo 19. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu, não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou de mãos cheias. Por que me chamam Noemi? De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. As adversidades da vida fizeram com que Noemi sentisse que Deus estava lutando contra ela. Não foram poucas adversidades. Nós nem temos como julgá-las nesse ponto. Porque realmente perder o esposo e seus filhos é muito, muito difícil. Veja que ela diz, olha, de mãos cheias eu parti e agora eu volto sem nada nas mãos. Ou seja, ela perdeu tudo mesmo. Ela perdeu tudo mesmo. E a saída, a partida dela, se tornou algo realmente conhecida. Versículo 22. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moab com sua nora, Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Isso não pode ser desprezado, porque nunca é tarde para recomeçar. Elas voltaram no tempo certo. O texto sagrado diz, ela voltou com Ruth, uma Moabita, uma menina estrangeira. Mas elas voltaram, elas chegaram em Belém, a casa do pão, no início da colheita da cevada. O que isso significa? Havia mantimento. Elas saíram de um ambiente de escassez, de perda e de dor, para agora um ambiente de provisão. Pelo menos o mínimo necessário elas teriam. Isso lhes estava guardado. As coisas estavam voltando a ter um vislumbre de esperança. E elas vão recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para tentar novamente. Não desista. Não desista de você, não desista da sua vida. Não desista dos sonhos de Deus no seu coração. Por mais que as coisas deem errado, ou saiam dos trilhos. Temos um Deus bondoso no céu, que sabe criar circunstâncias para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Se gostou do vídeo, deixa aquele likezão. Se não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Assista os nossos outros vídeos e até a próxima. Deus abençoe.